E aí galerinha, olha nós de novo, boa tarde galera, eu peguei no sono e a orçada cozinhou demais. Que horas é? São quatro horas da tarde. Vala meu Deus. Por que? Estou claro mais cedo? Eu fiquei na meio dia. Meio dia. Eu dormi que virei quando você entrou. Aí eu entrei, entrei e saí, saí duas vezes. Um dia alto da frente aí, parece que é fiscal agora. Trazendo mais rei pra tocar. O pobre rei do máximo. Mandar ajeitar a área pra mudar um quarto pra lá. E eu vou ficar onde? Lá vai ter o. Na rede. Agora eu entendi. Que horas é ignorante. Uma quer com apartamento. A outra quer com apartamento também. A outra quer com apartamento. Um quiloso não quer. Porra. E aí é molho, eu tô molho, ó percebi, primeira coisa que eu tô comendo hoje, acredita? A primeira coisa que eu tô comendo hoje, a minha é na primeira neve, eu comi aquelas suas bolachas, que nem me curta, deixa eu ter umas aqui na geladeira. A bolacha não é comida, não? Não é comida. Não é comida, eu tô falando, mas não, é com um biscoito beijão, mas nem mesmo. E aí... Eu vim aqui de gestor, né, aí vou, filho, a mãe não tenta tirar o pacote da minha cara. Por quê? Ah, ó, hum, pacote da revista. Márcia, a vida passa por lá de vocês, vocês. Eu sinto tanta coisa de vocês que não falo nada, é vocês que eu quero falar merda, mistério. Eu me zaguei, quando eu me zaguei, eu me perguntava, vem cá, vem cá, vem cá não, o senhor está aqui, por favor. Não, não é que eu vim, não sabe brincar não. Sim, mas eu falo lá, cara, na vida deles. Tu trabalha, bota o cunho ali de casa, não tem coragem de dar uma calcinha. Mas eu falo assim, tu trabalha de acordo, de casa, mas tu não tem coragem. Mas eu falo na coisa assim, eu sei tu sei. Eu perdoe você que eu falo lá pra pra você, mulher, como você fala. Eu falo, ah, minha. Eu não falo ali de casa, eu falo lá, eu falo lá, eu falo lá, eu falo lá meu. Me chame 어�r�, eu falo lá para ele. Mas eu falo assim, eu falo lá. Vinha um caleche limpo, né, e eu tô no braço, vem cá, vem cá de mão, vim deixar e tchau, mano, o dia que eu precisar ele me ajuda, pra vocês não sabem, tem coragem pra sair alguma coisa, fica com raiva aqui, pra gente nunca mais arrumou a cabeça pra não, hein, foi? Não, eu ia falar com ele, mas tá cheio de gente lá, né, mas eu vi ele tá aqui na semana agora, ele matou as coisas, ele me dá pra ir me dar ninguém, não. Normalmente dois tricô macho, trabalho de segurança, ele não fuga. Não macho. Ai, gente, que gostoso. Supo de orçada, vocês gostam, gente? Hum, maravilha. É isso aí, galerinha. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui, galera. O próximo vídeo é mão de vaca. Se Deus quiser.